Fala pessoal, beleza? Mais um ano aí que tá se acabando, Natal. Desejo pra todo mundo aí um feliz Natal, um próspero ano novo. A gente tá pra chegar aí um ano novo aí com bastante promessa. Eu acredito piamente que esse daí é um ano de mudança pra nós todos. Vai dar super certo, emprego, investimento pra todo mundo, entendeu? Ó, orgulho de ser brasileiro, orgulho de ser pai de família, orgulho de poder fazer com que essa noção cresça cada vez mais. E confiança total. O que eu deixo pra vocês aí é uma mensagem de feliz Natal, feliz ano novo. Confie no seu país, acredite, tudo vai dar certo, entendeu? Novo regime aí que a gente vai tá enfrentando. Vai ser só alegria. Feliz Natal pra todo mundo. Um forte abraço. Valeu? Fui. Obrigado.